O vídeo a seguir não é recomendado para menores de 16 anos. E se você é novo aqui no canal e não sabe como é que é o amor aqui nas reviews de Game of Thrones, deixa eu contar o seguinte, aqui geralmente a gente é Team Jon Snow ferrenho, torce para Jon Snow a todo momento, hoje não, hoje não, hoje não. No episódio dessa semana, a gente já esperava que fosse aí a grande guerra, a grande guerra que a gente espera há muito tempo, rei da noite, conta todo mundo que está vivo, menos a Cersei e a galera dela. Então muitas expectativas foram criadas, até o pessoal já começou a fazer bolão sobre quem morreria na guerra, etc, falho, eu entrei nessa também, acertei dois, chutei seis, acertei dois. Mas foi um episódio, eu já vou deixar aqui claro o seguinte, vai parecer que eu vou passar a mão na cabeça do episódio o tempo inteiro, porque daqui, assim, na primeira parte desse vídeo aqui, eu vou dar uma fanboizada gostosa. Porém não foi um episódio perfeito, foi um episódio que teve algumas falhas bem críticas e eu vou falar sobre essas falhas mais para frente. O episódio, ele começa ali com essa tensão, que é, vai montando os exércitos, o pessoal vai se juntando, o pessoal vai indo para a cripta, ninguém fala nada, todo mundo só fica se olhando, o episódio em silêncio e você fica naquela apreensão de caralho, irmão. Você sente o clima do episódio apertando sua garganta e você pensa o seguinte, velho, se você que está assistindo está assim, você imagina a galera que está ali, olhando para aquele breu, o breu irmão, você vê nada, e ali atrás do nada, você sabe que tem um exército de milhares e milhares e milhares de mortos vivos, milhares, é muito mortos vivos, doido para te dar uma dedada, uma dentada, desculpa, não era dedada, não era dentada, uma dentada, isso, doido para te dar uma dentada. Então eis que Melissandre aparece do mais completo nada, do nada aquela mulher aparece, faz as mandinga dela, acende as espadas dos Dothraki e manda os Dothraki para a morte, parecia que do outro lado estava o exóide, porque os Dothraki foram obliterados, os Dothraki foram obliterados, o que é um fim até meio triste quanto mais você para pensar, porque duas coisas, primeiro que os Dothraki sempre foram tidos aí como esse exército do caralho, puta que pariu, os Dothraki lutando são caralho, e aí eles só viram bosta, segundo, é uma parte triste, porque assim, a estratégia ali foi meio, eu não entendi muito bem não, estava todo mundo ali em linha, todo mundo em formação, aí acendeu, botou fogo nas espadas dos Dothraki, os Dothraki, caralho, puta que pariu, vai, espada de fogo, ué, e foram sozinhos, e é isso, ué, eu não sou o maior estrategista de guerra, mas eu achei a estratégia bem bosta, vou falar sério, tá, tudo bem, tudo deu certo no final. E aí, eis que aparece também ali junto com os Dothraki, quem? Fantasma, né, desaparecido há 80 temporadas, aparece ali para supostamente morrer, então já abre o primeiro parênteses, deixa eu deixar você tranquilo, Fantasma não morreu, tá bom, tá lá, tá certinho no trailer do próximo episódio, ele tá lá, show, Fantasma tá vivo, porém, mano, se eu fosse o ator que faz o Fantasma, eu já tinha pedido demissão da série, porra, desvalorização, só porque o cara tá um dragão agora, desvaloriza o Fantasma, se eu fosse o Lobo aí, que é o ator do Fantasma, eu pedi demissão, tá bom, pedi meus direitos e embora, é isso, não preciso, não mereço essas coisas não. Mas aí a guerra finalmente começa e começa a, quando você vai vendo o mar de zumbi realmente que tem para enfrentar os exércitos, você, assim, a primeiro momento, quando você vê aqueles, todos aqueles exércitos se juntando, você fala, pô, a gente é pra caralho, né irmão, pô, eles conseguiram juntar um exército da hora, a Sans e o exército dela nem vai fazer falta, quando você vê o mar de zumbi, você fala assim, caralho, falei merda, hein, porque realmente é muito zumbi e é um clima meio, quem viu, World War Z, que vem aqueles zumbis correndo e vai subindo aquele mar de gente e você só não sabe o que que tá acontecendo, você só não sabe o que que tá acontecendo, mas é proposital essa ideia de você só ser engolido pelo mar de zumbi sem saber o que que tá acontecendo, pra te passar a aflição que essa guerra precisava, sacou? não é simplesmente como uma batalha dos bastardos, onde eram dois exércitos se degladiando, e aí, por exemplo, mesmo tendo a cena do sufoco do Jon Snow, ainda assim, não era essa sensação que iria passar, a sensação que se quer passar com a batalha de Winterfell é de desespero completo, é isso, é desespero completíssimo, onde ninguém tá seguro, então nós temos realmente a promessa sendo cumprida, né, dos diretores, que nós teríamos em questão de duração a maior batalha já feita na TV, cumpriram, é batalha do começo ao fim, né, você tem ali uns 10 minutinhos no começo de sem batalha, você tem uns 5 minutinhos no final sem batalha, mas na meiuca ali é porradaria o tempo inteiro, é a guerra acontecendo o tempo inteiro, mais de uma hora, mais de uma hora, mais de uma hora, eu acho que foi mais de uma hora de guerra, e o clima é realmente esse de completo desespero, de gente tentar improvisar as soluções e recua, e você vê ali gente garantindo o recuo, você aí acende as trincheiras e começa a tentar melhorar as estratégias dentro das muralhas, e os zumbis entram nas muralhas, e é todo esse clima de desespero, de sufoco, de não sei como é que vai resolver isso, irmão, eu não sei como vai resolver isso, e você fica ali sentado na beira da cadeira, assim, caralho, mano, quem vai morrer? Quem vai morrer? E aí o primeiro que morre é o, assim, o primeiro importante realmente que morre é o Ed, não que vá ali fazer muita falta, mas é o primeiro que morre, mas eu não vou falar dos pormenores que acontecem ali nas batalhas, etc, essa morte completamente suprida e apagada é quando você vê a morte da Liana, meu irmão, ali foi sofrido, irmão, mas que personagem que até o último minuto valeu a pena você vê ela em tela? Puta que pariu, velho, na boa, puta que pariu mesmo, na moral, eu vou, depois desse episódio, eu vou pagar um ortopedista para as meninas do norte, que deve estar com um probleminha de coluna horroroso de ter carregado o episódio inteiro nas costas, as meninas do norte carregaram o episódio nas cuesta, nas cuesta, Liana, Sansa e Arya, chego na parte da Arya, tá bom, tá bom, chego lá. Então até o momento antes da invasão das muralhas de Winterfell, você tinha todo, toda a guerra acontecendo, as estratégias sendo botadas em prática, o Jon e o Danerys fazendo merda, perseguindo o Rei da Noite, até o momento que a gente tem a recriação em live action do primeiro filme de Pokémon, onde tem dois Charizardes brigando, a briga dos dragões, etc, mas aí o episódio ele dá um, uma mudada quando realmente os zumbis invadem as muralhas de Winterfell, aí o desespero realmente acontece de verdade, irmão, ali é xiripoca-pia, a ponto do Sandor Clegane, que eu jurava que ele ia morrer, ele ter ficado, o Sandor ter ficado com medo, mano, enfim, aí ali, eu gostei pra caralho, porque depois ele, o Beric falou assim, ó, a Arya tá ali em perigo, o cara tava aqui, não, não, não tô com medo, a Arya, filha da puta, não mexe na menina, porra! E você vê, cara, você vê perfeitamente bem que foram tiradas muitas páginas de filme de terror, filme de survival horror, pra poder trazer esse episódio, principalmente na cena onde a Arya tá na biblioteca e não pode fazer nenhum barulho, e aí ela vai escapar de um zumbi aqui, zumbi ali, você fica assim, caralho, eu te dou certeza, é capaz de você que tá assistindo esse vídeo, na hora que é da cena na biblioteca, você prendeu a respiração, ou você respirava baixinho, porque você entrou muito naquele clima da Arya na hora da biblioteca, você tava ali de, caralho, tomara que ninguém veja ela, enquanto isso, tá lá o pessoal da cripta, se protegendo da guerra, etc, e sim, eu tinha essa teoria, muita gente tinha essa teoria, e aí muita gente acertou essa teoria, e quem imaginava que isso acontecia, você olhar o pessoal da cripta e fala assim, ó, ai, vai dar muita merda, vai dar muita merda, ai, esse pessoal tá muito fodido, graças a Deus, não foi todo mundo que tava fodido, eu achava que todo mundo que tava na cripta ia morrer, todo mundo, depois que o Sandor consegue resgatar a Arya, né, que aí ele e o Barry que vai pra vala, aparece de novo Melisandre, cumprindo a profecia que ela, que ela tinha dito pra Arya muito tempo atrás, que ela tinha entregado o final dessa batalha na terceira temporada, ela vai e conta, ó, o Barry que agora ele pode morrer, porque ele cumpriu qual é o papel dele perante o Senhor da Luz, qual era o papel dele? Garantir que Arya Stark ficasse viva até o final, e aí agora era o papel da Melisandre, do porquê que ela ficou viva até aquele momento, porque era a hora dela lembrar a Arya, que tava ali num momento completamente só assustada, com completa razão, mas ela tava ali só assustada, e é o momento da Melisandre fazer a última parte do trabalho dela, que é olhar pra Arya e falar, então, aí lembra da profecia, etc, parará, 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 e você vai encerrar muitos olhos azuis, incluindo o dragão branco, de olhos azuis, segunda referência de Yu-Gi-Oh que eu faço nesse vídeo, tô demais hoje, que é o que a Arya precisava, principalmente quando ela fala, o que nós dizemos pro Deus da morte, not today, not today, not today, Satan, que é o que ela precisava pra relembrar tudo, tudo que ela treinou até hoje, e perceber que era, que ela, assim, ela não tinha nenhum destino, ela não tinha nenhuma profecia sobre isso, ela não tinha nenhum superpoder, nem nada, ela não era líder de porra nenhuma, mas ela tinha mais do que todas as ferramentas e habilidades necessárias para que ela fosse a assassina, sem palavra melhor, a assassina do Rei da Noite. E aí eu já vi que tem muita gente que ficou chateado em como terminou o episódio, como terminou a guerra, nas mãos da Arya derrotando o Rei da Noite, eu acho besteira você desmerecer a Arya por causa disso, porque é uma construção de cinco temporadas, praticamente, da Arya sendo construída a ter as habilidades e os conhecimentos necessários para que, naquele momento, ela brilhasse, sacou? Ah, por que que o Jon não derrotou, por que que o não sei quem não derrotou, por que que não sei quem não conseguiu fazer, chegar perto do Rei da Noite pra fazer isso? Velho, na moral, se você sabe o mínimo de RPG, ela aproveitou todas as habilidades dela de ser irrastreável, de ser furtiva, de saber como dar o famoso golpe crítico e ter as habilidades de luta que talvez o Rei da Noite não preveja, velho, ele tá numa guerra, ele tá prevendo a galera vindo na espada, ele não prevê a galera do sneak, o sneak attack, no buchinho, e era, convenhamos, também, né, foi um final até um quanto inesperado, tanto se louva a pessoa fazendo, não, porque Game of Thrones tá muito óbvio, aí quando vai o inesperado, a galera, não, não, porque não era pra ser assim, caraca, então não é, o problema não é não estar sendo inesperado, o problema é não ser o inesperado que você queria que fosse, que seria o seu esperado, puta que o pariu, né, irmão? Então eu acho que esse foi um episódio que ele conseguiu trazer muito bem, eu não vou ficar comentando todas as partes do episódio, porque muita coisa aconteceu, mas eu acho que ele foi um episódio muito bem sucedido, em conseguir trazer essa aflição, esse desespero, principalmente no final, principalmente o final, onde nós vemos o John Ellis tentando chegar no Bran, não consegue, a Daenerys tentando sobreviver junto com o Jorah, que leva ao falecimento do Jorah, aí a Daenerys também não conseguindo fazer nada, fiam não conseguindo salvar o Bran, e o Bran, um belíssimo de um filho da puta, que eu tô quase convencido de que o Corvo de Três Olhos é um filho da puta nessa série, é um vilão ou coisa parecida, porque ele tá manipulando a galera, porque ele poderia muito bem ter chegado pro Theon e falado, Theon, você é uma boa pessoa, muito obrigado, não precisa ir ali, não precisa fazer o que você vai fazer, se você for, você vai morrer, ele podia ter tentado salvar a vida do Theon, não, ele, obrigado, aí ficou ali olhando, vai lá, você mata lá, esse episódio ele conseguiu trazer esse desespero, principalmente nessa parte final, de ninguém conseguindo chegar no Bran, e você vendo o Rei da Noite ali, cara, cara, eu jurei, eu jurei, é sério, eu realmente acreditei que o final seria o Rei da Noite conseguindo matar o Bran, porque não tinha salvação, irmão, tinha, menina Arya Stark, mas esse episódio ele conseguiu trazer essa batalha que não vai te deixar um tempinho pra você levantar e pegar uma cerveja ou ir no banheiro, eu tentei, acredite, mas foi longe de ser um episódio perfeito, tiveram, como eu disse, tiveram grandes e críticas falhas nesse episódio, a primeira e maior delas é uma falha técnica, uma falha técnica, qualquer um de vocês percebeu isso, não dava pra ver nada no episódio, completamente escuro e mal renderizado, as cenas muito escuras, a menos que você tivesse uma TV de altíssima tecnologia, com contrastes de preto muito avançados, se você tava vendo numa TV normal, as cenas quando você tava tudo escuro, aí passava alguém de preto, você via os pixels, você via a falta de renderização que te dava aquela sensação de, caraca, peraí, eu tô vendo um vídeo em 360p, essa merda? Que porra é essa? Cortes muito secos e que te deixavam confuso e que você fala assim, mano, peraí, morreu alguém importante? Eu não tô sabendo, eu não tô conseguindo ver, eu não tô conseguindo decifrar, eu não tô entendendo. Eu sei o porquê que foi feito isso, eu sei o motivo pelo qual foi eles decidiram deixar o episódio tão escuro, porque convenhamos, muita gente, tinha muita gente em cena, exércitos, e um desses exércitos era composto de morto-vivo, ou seja, precisa de maquiagem, precisa de efeito especial, etc. Não tinha verba pra isso tudo, por mais que toda verba de Game of Thrones tenha sido altíssima, principalmente pra esse episódio, ainda assim, não tinha verba e não tinha mão de obra pra fazer todas as maquiagens e efeitos especiais que precisavam em cada um dos mortos-vivos do exército do Rei da Noite. Então qual é a solução que se toma nesse tipo de situação? Você deixa as cenas escuras, você faz uns cortes muito secos pras coreografias de batalha também parecerem bem feitas, e pra não mostrar as falhas das maquiagens, dos efeitos especiais, etc. Pode ter certeza, tinha gente ali no exército do Rei da Noite que não tava nem maquiado de zumbi na hora de aparecer lá, porque aparecia só silhueta. Pode ter certeza disso. O problema foi, carregaram tanto nessa saída, nessa alternativa, que ficou ruim, que ficou mal feito, ficou te dando uma sensação muito ruim. Outra falha muito grande que a gente teve foi no creuzinho de Oneris. Sabem aqui que eu, aqui é o bato no peito, Jon Snow, pô, faxinha na cabeça, 100% Jon, Aegon Targaryen, uhul, mas tá foda, tá ficando difícil de defender. Fizeram bosta nenhuma no episódio inteiro. O cara ali voando de dragão, uhul, legal, eeeh. Ali outro, o Rei da Noite, vamos ali atrás do Rei da Noite, eeeh. E aí passaram o episódio inteiro correndo atrás do Rei da Noite, adiantou bosta, treta nenhuma, adiantou nada. Completamente desnecessárias as cenas de Jon Snow e Daenerys. Completamente. Daenerys só serviu pra matar o Jorah, e o Jon serviu pra fazer a cena de que, na hora que ele vai confrontar o Rei da Noite, que você fica ali, caralho, vai Jon! Porra, aí eu quero ver o X1 dos dois, que você quer lá. Na hora que os dois vão se confrontar, e aí o Rei da Noite faz o, eeeh, e aí o pessoal da cripta toma no cu, que aí é a cena onde você dá uma chipada de novo em Tyrion e Sansa. O Jon e Daenerys só se viram pra isso, cara. Dois personagens que estão sendo construídos como protagonistas há duas temporadas, chega no momento deles brilharem, bosta nenhuma. Daenerys também, ah, não, pera, bosta nenhuma não. Daenerys se viu pra outra coisa também, pra começar as teorias de que o Rei da Noite é Targaryen, né? Que lá vai, Dracarys é o Rei da Noite, eeeh, foda-se, eu não queimei, eu não queimei, pau no cu da Daiane, hehehehe. É isso, bicho, você acha que eu exagerei? Tá, bicho, o Rei da Noite tava com um sorrisinho no rosto, velho. O Rei da Noite tava com um sorrisinho no rosto naquele vídeo, eu não queimo, filha da puta, porra, me respeita. Então, o Jon, velho, na moral, eu gosto muito dele. Daenerys eu já caguei, foda-se. Agora o Jon, velho, o Jon, ele tá me parecendo aquele amigo que eu tenho, que aí ele começa a namorar uma mulher chata, uma mulher mala, que só faz mal pra ele, e aí eu fico com aquela vontade de chegar no ombro do cara, e eu falo assim, mano, larga dessa mulher, velho, sua vida tá só indo pra merda com essa mulher, larga dela. Dá vontade, velho, porque, porra, Jon era um personagem muito bom, muito bom. Desde que se enfiou com Daenerys, eu faço esforço pra defender ele, eu faço esforço pra defender ele, e nesse episódio não deu. Não dá pra defender Jon Snow nesse episódio. Daenerys que se foda. Mas que morra, meu. E uma terceira grande falha que eu vi nesse episódio foi o Bran. O Corvo de Três Olhos. Ele chega numa hora lá que ele tá sendo protegido e ele, não, eu preciso ir. Aí ele vai, vira o olhinho, fica branco, aí vai uns corvos, voa. E aí? O que é isso aí? Pera do fundo do coração que isso aí venha a servir pra alguma outra coisa lá pra frente, em próximos episódios. Que explique. Porque senão, foi completamente à toa. Foi só pra servir de câmera pra você ir vendo a panorâmica de tudo. Aí o Bran vira o olho e vira a câmera do Game of Thrones. Só. Mas aí pra concluir, foi um... Eu achei um episódio sensacional. Vibrei, gritei. Gritei demais, demais, demais. Na hora que... Na hora que tava ali, eu aflito, nada vai acontecer. Aparece o menino na área. Lá no fundo. Pau no cudo, rei da noite! Aí eu achei, ai, vai morrer. Ai, caralho. Ela solta... No bucho. No bucho. Vibrei, gritei pra caralho. Porém, eu não sei vocês. Eu não tô falando que isso é um defeito, não tô falando que isso é uma qualidade. Tô falando que é uma coisa que eu tô sentindo. Eu acho que essa história do rei da noite e dos White Walkers não acabou. Parece uma vitória muito fácil. É Game of Thrones. Eu não sei, eu não sei. Eu só vou ficar... Eu só vou perder essa pulga atrás da orelha quando a série acabar. Caso a série acabe. E sim, não falou-se mais de rei da noite e dos White Walkers. Ok. Aí eu aceito. Agora, fora isso, eu ainda acho... Tô com uma pulguinha atrás da orelha que ainda tem coisa pra acontecer. Pode ser aquele bebê que o rei da noite vai transformar. Dizem que esses bebês são aqueles generais do rei da noite, que é esse cara do cavalo lá. Pode ser, não sei. Pode ter alguma coisa a ver com a própria Arya. Porque a Arya foi a primeira pessoa da série que o rei da noite tocou fisicamente, realmente, durante a série. Então, não se sabe exatamente o que isso pode causar na personagem. Eu acho que toda essa história dos White Walkers ainda não acabou. Não é nenhuma expectativa de, assim, ah, porra, acabou fácil demais. Não era isso que eu queria. Não, eu só acho que realmente não acabou. E principalmente porque a gente permanece sem saber quem é o rei da noite. O que que... O passado dele, o que que criou ele. Espero que eles não estejam fazendo isso só pra vender uma série spin-off sobre o rei da noite. Fica muito puto isso acontecer. Mas eu realmente... Se acabou, assim, a gente não sabendo quem é o rei da noite, o background do personagem, eu acho que vai ser uma falha muito grande da série. Então, comenta o que que você achou sobre o episódio, deixa aqui embaixo. Comenta o que que você achou do vídeo também. Não se esqueça de dar like se você gostou. E de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Descansar, soldados.